Isso é o Stop, hein? Vai segurando, vai trabalhando esse menino! Vai! Os Top do Forró Frega E só nós dois dentro do carro convido, todo fechado Você só relando e me deixando, só oriçado Fora, fora, o que eu faço, faz nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego, pego, pego E quando terminar eu pego, pego E quando terminar eu pego, pego E quando terminar eu pego, 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 pego Quando ela toma doce, ela fica louca, quando ela bebe, ela se solta Vai! Toma! Toma! Toma essa gostosa! 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 G! G! Alô, não é o céu! Faz o sinalzinho da amizade, faz o sinalzinho da amizade E só nós dois dentro do carro com vidro todo fechado Você só relando em mim, me deixando só oriçado Fora para o que eu faço, faz nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego, pego Pega e quando terminar eu pego, pego Pega e quando terminar eu pego, pego Pega e quando terminar eu pego, pego, pego Quando ela toma doce ela fica louca, quando ela bebe, ela se solta Vai e toma, toma, toma essa gostosa 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 Faz o sinalzinho, faz o sinalzinho Madecor, vamos embora meu amigo Kelvin Marvós Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois de escote ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para e já pode ficar pelada Não repara que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois de escote ela ficou animada Depois de escote ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para e já pode ficar pelada Não repara que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando J.F. Bebidas Organização Janisson Farias Os Top do Forro Um abração todo especial Madecol Organização meu parceiro Kelvin e Marcos Todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que é que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque foi embora E me diz o que eu vou fazer agora Vou morar Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando teu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Céus top do forró brega, papai Vai segurando, menininho Céu estúdio R gravando digital, papai Todo mundo diz o que os olhos vão ver E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque foi embora E me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando teu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Olha, eu vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando teu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim E todo mundo diz o que os olhos vão ver E tá, tá tranquilo Tá de boa O coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando O ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos atadas Estou Porque foi embora E me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando teu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando teu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim O abraço meu parceiro Pequeno safadão Tamo juntão, menino Céus top do porró brega, menino Mal a gente terminou E você já botou Outro no meu lugar Achou que tava me traindo E não falou por medo De me machucar Fez pior Passou com esse cara Em frente a minha casa Isso não se faz É coisa de mulher safada Agora estou sofrendo Na mesa de um bar Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua pepeca de mel Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua pepeca de mel Se é pra falar de amor A gente fala Nossa amostra, menino Céus top do porró brega, papá E mal a gente terminou E você já botou Outro no meu lugar Achou que tava me traindo E não falou por medo De me machucar Fez pior Passou com esse cara Em frente a minha casa Isso não se faz É coisa de mulher safada Agora estou sofrendo Na mesa de um bar Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua pepeca de mel Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua pepeca de mel Tô bebendo Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua pepeca de mel Me pede desculpas Se eu vacilei Eu vacilei e te deixei partir Tô deitado pensando E você não consigo dormir Tô sentindo a sua falta Eu errei A gente brigou E com raiva E sem pensar Mas nenhuma mulher é capaz De ocupar seu lugar Tô sentindo a sua falta E depois que me traiu A filha caiu E viu que só eu Faz do jeito que você quer A casa caiu Vai pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher E depois que me traiu A filha caiu E viu que só eu Faz do jeito que você quer A casa caiu Vai pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher Meu amor Me desculpa se eu vacilei Te deixei partir Tô deitado pensando E você não consigo dormir Tô sentindo a sua falta A gente brigou E com raiva E hoje sem pensar Mas nenhuma mulher É capaz De ocupar seu lugar Tô sentindo a sua falta E depois que me traiu A filha caiu E viu que só eu Faz do jeito que você quer A casa caiu Vai pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher E depois que me traiu A filha caiu A filha caiu E viu que só eu Faz do jeito que você quer A casa caiu Vai pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher Acabou Não acabou não Acabou Não acabou não Você vai chorar E se tocar que me perdeu, se enlouquecer Não sei o que meus pais vão dizer Nunca me amou e nem tomou contagem Chorei no chão até saber que você não me merece Me enganou demais Não dá mais pra viver pensando em você Desse jeito vou enlouquecer e aceitar que é normal trair Não dá mais, de coração fechado estou Não entendo mais o que é o amor Será que é normal trair? Não dá mais Você vai chorar e se tocar que me perdeu Se eu enlouquecer Não sei o que meus pais vão dizer Nunca me amou e nem tomou conta de mim Chorei no chão, no chão até saber que você não me merecia Me enganou demais Não dá mais pra viver pensando em você Desse jeito eu vou enlouquecer e aceitar que é normal trair Não dá mais Não dá mais De coração fechado estou Não entendo mais o que é o amor Será que é normal trair? Não dá mais Ou não dá mais Será que é normal trair? Onde você tava essa hora? Te liguei, não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas malas já estão lá fora A casa é minha, o cá é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida E vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga E vá ficar com sua rapariga Onde você tava essa hora? Te liguei, não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas malas já estão lá fora A casa é minha, o cá é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa E sai da minha vida E vá ficar com sua rapariga 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 Nosso empresário preta do porco E minha patroinha rosa Não era pra ser Mas foi Agora não tem E depois Começou tudo Noi Logo que o sol Se pôs Apaixonei Em um beijo Você falou Posso? Eu deixo Quando vi já era cedo Eu peço em um pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a amar flor Só quero isso E se você for E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Os top do forro brenga Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Noi Logo que o sol Se pôs Apaixonei Num beijo Você falou Posso? Eu deixo Quando vi já era cedo Cafézinho e um pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a amar flor Só quero isso Só quero isso E se você for Era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço No seu abraço Um abração tudo especial Madecon Organização do parceiro Calviz e Marcos Os top do forro brenga Hoje ela tá virada Pela madrugada Com jeito de ir santa E de santa não tem nada Sempre preparada Pra qualquer parada A traição do ex Deixou ela revoltada E bateu na minha casa Toda perfumada Falando que minha voz Deixou ela excitada Então entrada nada Pra folgar essa mágoa Relaxa que essa noite É sequência de penta Então senta Senta e concentra Experimenta Remexe gostoso Que os topia arrebenta Fica foguenta Empina e senta Bem devagarinho Mostra que tu representa Senta e concentra Experimenta Remexe gostoso Que os topia arrebenta Fica foguenta Empina e senta Bem devagarinho Mostra que tu representa E hoje ela tá virada Pela madrugada Com jeito de ir santa E de santa não tem nada Sempre preparada Pra qualquer parada A traição do ex Deixou ela revoltada E bateu na minha casa Toda perfumada Falando que minha voz Deixou ela excitada Então entrar é nada Pra fogar essa mágoa Relaxa que essa noite É sequência de pentada Então senta Senta e concentra Experimenta Remexe gostoso Que os topia arrebenta Fica foguenta Empina e senta Bem devagarinho Mostra que tu representa Senta e concentra Experimenta Remexe gostoso Que os topia arrebenta Fica foguenta Empina e senta Bem devagarinho Mostra que tu representa Então senta Senta e concentra Experimenta Remexe gostoso Que os topia arrebenta Fica foguenta Empina e senta Bem devagarinho Mostra que tu representa Senta e concentra Experimenta Remexe gostoso Que os topia arrebenta Fica foguenta Empina e senta Bem devagarinho Mostra que tu representa J.F. Bebidas Organização Janisson Farias O que adianta O que adianta A brigar? Se a gente não se estende Eu te explico Mas você não compreende Não me olha assim E não toca em mim O nosso amor acabou E é para sempre E o coração não é tapete Pra você pisar Deitar e rolar Deitar e rolar Seguir o seu tempo Seguir o teu caminho Seguir o teu caminho E daqui pra frente Eu tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi Demais Do que adianta É tapete Pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada Eu não vou mudar Tô deixando calar Tá aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa E eu não volto atrás Não volto atrás Vai Não perde o teu tempo Segue o teu caminho E daqui pra frente Eu tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi Demais Então vai Do que adianta A briga Se a gente não se entende Eu te explico Mas você não compreende Não me olha assim Não toca em mim O nosso amor acabou E é para sempre Meu coração não é pra ver Pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada Eu não vou mudar Tô deixando calar Tá aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Beija na boca Tira a roupa Vai Não perde o teu tempo Segue o teu caminho Daqui pra frente Eu tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi Demais Alô meu empresário Alô minha patroa rosa Vamos simbora Daquele jeito hein É por teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Quem me falou de amor De poesias Vem deixando louco De paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com teus ciúmes Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira Diz que a minha vida Rap vê na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar o fim Vida de casado não dá pra mim É por teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Que me falou de amor De poesias Me deixando louco De paixão Vamos simbora hein Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com teus ciúmes Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira Diz que a minha vida Rap vê na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar o fim E vida de casado Não dá pra mim E vida de casado Não dá pra mim Vamos simbora pequeno safadão Tamo juntão meu velho E vida de casado Não dá pra mim Abraça a galera do Forrozão Estrela Obrega ou o Marco Coutinho Tamo junto hein Xiii Não confunda não rapaz Só só por amor Quem não tem dinheiro pra beber Rapaz Os Top do Forrozão Os Top do Forrozão Os Top do Forrozão Os Top do Forrozão Ô Rô, vai segurando o menino Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é o seu marido Que está procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Puxa papai E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Hum, tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é o seu marido Que está procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço contigo Eu te faço contigo Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passa amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse corno por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Um abraço ao meu parceiro João Edson, o CD, tamo junto menino Isso é o top do Vão Brega papai, vai segurando menino Aqui a porrada é diferente papai Os top do Vão Brega Os top do Vão Brega Eu quero dar fora antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Numa exceção Quero flores em vida Seu sorriso a mim Ilumina As vagas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar Eu quero vir, ver a vida, quero flores em vida Colhidas, vidas de amor Eu quero vir, ver a vida, quero flores em vida Colhidas, vidas de amor Do nosso amor Quero flores em vida Seu sorriso me ilumina As vagas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar Eu quero vir, ver a vida, quero flores em vida Colhidas, vidas de amor Eu quero vir, ver a vida, quero flores em vida Colhidas, vidas de amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Olha o sucesso, hein Isso é o stop do forró brega, papai Não confunda, não Xiii Alô, Naná, o céu Isso é o estúdio R, hein Tamo junto Eu tô no clima, tô num baile com a novinha Bem assim Eu tô no clima, num baile com a novinha Bem assim Ela se tá bem Gostosinho, devagarinho, no talentinho 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 Samuel Eletrônica, tamo junto Eu tô no clima, tô num baile com a novinha bem assim Eu tô no clima, num baile com a novinha bem assim Ela senta bem, gostosinho devagarinho, num talentinho 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 Isso é o stop do forró brega papai, confunda não hein Ela senta bem, gostosinho devagarinho, num talentinho Ela senta bem, gostosinho devagarinho, num talentinho Ela senta bem, gostosinho devagarinho, num talentinho Ela senta bem, gostosinho devagarinho no talentinho Manda um abração também no nosso patrocinado oficial MADECOL, organização, Kelvin, nosso amigo Marcos, tamo junto hein Isso é o Stop, faz o sinal da amizade Isso é o Stop, faz o sinal da amizade Pode alucar do caralho que tu nunca mais esquece Empreina sexta-feira, ouvido só transarrete Quando ela toma doce, a menina enlouquece Tá chapadada e baseada e malucona de réde Mas pra ficar gostoso, ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce Boto na língua, fico doce, agora fico gostoso Com pirulito na burra, ela achou maravilhoso Menina sensacional, ela bebe, fica lou, ela bebe, fica lou Ela desce, ela sobe com pirulito na boca Ficou docinho? Tá gostosinho hein Isso é o Stop, faz o sinal da amizade Isso é o Stop, faz o sinal da amizade Pode alucar do caralho que tu nunca mais esquece Empreina sexta-feira, ouvido só transarrete Quando ela toma doce, a menina enlouquece Tá chapadada e baseada e malucona de réde Mas pra ficar gostoso, ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce Boto na língua, fico doce, agora fico gostoso Com pirulito na burra, ela achou maravilhoso Menina sensacional, ela bebe, fica lou, ela bebe, fica lou Ela desce, ela sobe com pirulito na boca Só quem tá solteiro faz o sinal da amizade Isso é o Stop, faz o sinal da amizade É Estúdio R, faz o sinal da amizade Isso é sucesso dos paredões, hein? Vamos embora, pequeno safadão Os Top do Forrobrega E leva uma, leva duas, leva três E tome ponta no porno outra vez E leva uma, leva duas, leva três E tome ponta no porno outra vez E tome uma gainha, tome, tome uma gainha Olha ele passando de mão dada com a novinha E tome uma gainha, tome, tome uma gainha Olha ele passando de mão dada com a novinha Ei! Já sabe quem é, hein? Xiii! Vamos dar um alôzão também, nosso amigo Bia do Cassino, hein? Tamo junto, hein? Isso é o Stop, rapaz, não confunda não, hein? Mas ela tem namorado, tudo já sabe, eu sei Ela tem dois amantes, ainda fica com um ex Ela já é rodada e quer rodar outra vez O comentário da galera que esse cara é freguê E leva uma, leva duas, leva três E tome ponta no porno outra vez E leva uma, leva duas, leva três E tome ponta no porno outra vez E tome uma gainha, tome, tome uma gainha Olha ele passando de mão dada com a novinha E tome uma gainha, tome, tome uma gainha Olha ele passando de mão dada com a novinha Ei! Já sabe quem é, hein? Xiii! Segura que é sucesso os paredões, hein? Todas carrocinhas, tamo junto Mas ela tem namorado, tudo já sabe, eu sei Ela tem dois amantes, ainda fica com ele Ela já é rodada e quer rodar outra vez O comentário da galera que esse cara é freguê E leva uma, leva duas, leva três E tome ponta no porno outra vez E leva uma, leva duas, leva três E tome ponta no porno outra vez E tome uma gainha, tome, tome uma gainha Olha ele passando de mão dada com a novinha E tome uma gainha, tome, tome uma gainha Olha ele passando de mão dada com a novinha Ei, rapaz! Já sabe quem é, hein? Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade E o stop boladão Delirou, sacudiu, o grave do paredão Pode aumentar o retorno, quer o stop boladão Fazendo som diferente com a novinha do bundão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração Olha o que a menina faz Olha o que a menina faz A menina bate o budão no chão Chão, 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 chão Mandar também um abraço pro nosso amigo Fabinho Cabileireiro, daquele jeito Delirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno que é o stop boladão Fazendo som diferente com as novinhas do bundão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, não perde a contentação Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, não perde a contentação Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o budão no chão A menina bate o budão no chão Chão, 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 chão A menina bate o budão no chão A menina bate o budão no chão Chão, 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 chão A menina bate o budão no chão A menina bate o budão no chão Chão, chão, chão A menina bate o budão no chão A menina bate o budão no chão Chão, chão, chão Isso é o stop, faz o sinalzinho da amizade Hoje eu tenho certeza, se beber deu trabalho Vou pra cima da mesa, me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da bocadela Tava assim de eu fazer uma besteira Eu litro e o copo vazio, o celular tá no bobeira Ninguém é de ferro, chora no pago imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço e bebo de guti-guti Mas uma coisa é certa, se eu ligar da merda Olha, ninguém é de ferro, chora no pago imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço e bebo de guti-guti Mas uma coisa é certa, se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela, estraga a minha vida ou a vida dela É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e trouxe o cheiro e o gosto da bocadela E trouxe o cheiro e o gosto da bocadela Tá facinho de eu fazer uma besteira Eu litro e o copo vazio, o celular tá no bobeira Ninguém é de ferro, chora no pago imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço e bebo de guti-guti Mas uma coisa é certa, se eu ligar da merda Ninguém é de ferro, chora no pago imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço e bebo de guti-guti Mas uma coisa é certa, se eu ligar da merda E se eu ligar pra ele, estraga a minha vida ou a vida dele Estraga a sua vida ou a vida dela